Seja de uma viagem ou seja pelo simples fato de colecionar, esses objetos ganham os espaços da casa e às vezes dão muito trabalho para conservar. Por isso o repórter Felipe Peixoto mostra agora a melhor forma de armazenar sua coleção. O que é colecionar? Ou do próprio pai de família que coleciona charutos, coleciona carrinhos. Uma coleção de carrinhos da criança, claro que ele pode dispor de um móvel para guardar a sua coleção, mas não vai ficar acessível. Vai ficar tão somente como decoração, com a função de decorar. E neste caso aqui ele coleciona e ainda armazena e pode levar para qualquer parte da casa. E tem um outro exemplo aqui, que são Barbies. Então a gente coloca nessas caixas transparentes, porque o ideal da coleção é tu visualizar ela, tu enxergar, tu apreciar a tua coleção. Aqui, Felipe, é uma coleção, por exemplo, de canetas, uma aquarela ou lápis. O que é que tu pode fazer? Tu adquire peças e olha aqui, tu decora. Não precisa ser aquela coisa engessada de antes que guardava numa caixa lá. Tu pode decorar o teu home office com uma coleção de canetas. Aqui, normalmente, os pais fazem pego, compram os lápis e guardam numa sacola, num estojo, em alguma coisa. Aqui, ó, teve a função de decoração e ainda ele vai colecionando. E ele vai chegar, vai colocar outros lápis, enfim. E aqui, ó, um monocromático. Ah, eu quero colecionar lápis. Tá fantástico. Coleciona lápis, deixa uma coisa mais masculina, assim. Fica muito bonito. Eu separei três formas de colecionar que nós, nos cursos que nós ministramos de organização, a gente dá essa dica que é fundamental. Assim, bandeja é um objeto organizador. Não é só caixas. Bandejas também servem, tem a função de organizar. E aqui são três exemplos bem simples. Uma coleção de negas, por exemplo, que ao invés de espalhar pela estante inteira, colocar uma em cada pontinho da estante, tu desvaloriza a tua coleção. Tu nem tá valorizando ela. E, ó, ela fica toda reunida, ela fica mais chique, ela fica mais elegante. Dá um toque de requinte na coleção. Aqui é um outro exemplo, por exemplo, de miniatura de bebida. Que o homem tem o hábito de espalhar pelo bar ou pela churrasqueira. Tinha um espelho lá numa caixa, tirado, ó. Ele teve a função bem decorativa e valorizou as miniaturas da coleção. Aqui é uma coleção e que pode não ser tão somente uma coleção, mas como os perfumes de uso de uma pessoa que ganhou um toque de requinte, sofisticação, só colocando ele em bandeja, ao invés de deixar espalhado numa bancada. Aquele objeto, ele vai fazer parte de um todo, de um objetivo, né? Porque só comprar sem o objetivo, ele não satisfaz. E a coleção, ela tem essa função também de satisfazer. E criar um objetivo a longo prazo, enfim, de comprar mais daquele item e cada vez se sentir melhor consigo mesma. Colecionar é sim uma forma de aquietar a mente nesses tempos modernos.